ZB música, o mercado das novidades Hoje eu só tenho que agradecer ao Senhor Por ter me dado uma mulher como tu Alguém fala pro mundo que meu coração já tem dó E que aquele moço que era pegador já morreu Hoje que te encontrei, eu prometo amar e cuidar Fazer de ti bebês, o motivo de eu estar a viver Então ô mana, aceita, aceita, aceita Me casa comigo, aceita, aceita, aceita Então ô mana, aceita, aceita, aceita Me casa comigo, aceita, aceita, aceita Hoje que te encontrei mulher, eu vou te cuidar Mesmo com bacongos, vamos resolver Tá difícil de encontrar uma mulher fiel Como se eu tivesse firmada mãe, pra formar o lar Alguém fala pro mundo que meu coração já tem dó E que aquele moço que era pegador já morreu Hoje que te encontrei, eu prometo amar e cuidar Fazer de ti bebês, o motivo de eu estar a viver Então ô mana, aceita, aceita, aceita Reza comigo, aceita, aceita, aceita Aceita, aceita, aceita Reza comigo, aceita, aceita, aceita Aceita, aceita, aceita Aceita, aceita, aceita Hoje que te encontrei, eu prometo amar e cuidar Fazer de ti beber, o motivo de eu estar a viver Então oh mana, aceita, 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 casar comigo Aceita, aceita, aceita Então oh mana, aceita, 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 casar comigo Aceita, aceita, aceita Então oh mana, aceita, 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 casar comigo Aceita, aceita, aceita Aceita, aceita, aceita Aceita, aceita, aceita Sibimusica, o mercado das novidades Aceita, 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 aceita Aceita, 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 aceita Aceita, 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 aceita Aceita, 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 aceita Aceita, 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 aceita